Eu saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Um ótimo bom dia Que Deus continue protegendo a todos Desse mal Que está se relaxando sobre O estado das Alagoas Quero agradecer aos irmãos pelo apoio Pela ajuda aí que tem nos ajudado Curtir aí nosso canal E tem se inscrevido né Então a sua inscrição ela é importante Pra gente Pra dar uma certa significância A esse canal Do Youtube Duas ou três vezes Numa semana a gente estará Postando vídeos No Youtube Alguma coisa pertinente a farmácia E como também Tirando dúvida Dos nossos clientes saúde certa Eu quero agradecer a todos Certo Por estar divulgando Esse canal É muito importante a divulgação Como também O like A inscrição E os comentários Que serão postados lá Certo E Queremos Ter esse feedback Certo Mande dica aí Como devemos aí Postar o nosso vídeo Pode mandar dica aí Pode Dar a sua opinião Ela será Válida Certo E E desde já Eu quero Acima de tudo Agradecer a Deus Agradecer a Deus Por tudo aquilo que ele não tem Que o Senhor tem nos proporcionado Todos os dias E pelo livramento A graça e a saúde Que ele nos tem Nos dado A paz do Senhor Jesus Boa terça-feira Que Deus continue abençoando a todos No nome do Senhor Jesus Lembrando Juntos Somos saúde certa Somos uma família De Deus Entrega Domicílio Como sempre aí Estamos juntos Fazendo a entrega Domicílio 93 23 0577 Nosso Instagram É Saúde certa Marcos oficial Certo Marcos André A sua disposição Profissional da saúde Certa